Bonjour! 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 Bienvenue à l'incroyable univers avec Elisa. Nada começa sem um bom café e sem um bom dia. Então, hoje, vocês vão aprender como cumprimentar em francês. Afinal de contas, qualquer boa conversa vai começar com isso. O primeiro que vocês têm que aprender, o primeiro cumprimento que vocês têm que aprender é o Bonjour. Bonjour! A gente usa Bonjour em francês quando é a primeira vez no dia que você encontra uma pessoa e que você quer cumprimentar essa pessoa. Não importa se é de manhã ou de tarde, a gente usa Bonjour o dia inteirinho, toute la journée, até mais ou menos 18 ou 19 horas. Oh, le petit chien! Bonjour! Bonjour, le petit chien! Esquece do sarô do chão! O segundo cumprimento, Bonsoir! Bonsoir é a mesma coisa, só que à noite, quando já está escuro. Então, se já estiver escuro, você vai passar de falar Bonjour pra falar Bonsoir. Então, sempre que você chegar e quiser falar Oi pra alguém que você não encontrou ainda, você vai falar Bonsoir. Agora, presta atenção, porque a gente também tem a opção de falar Bonjourné. Bonjourné. Mas, cuidado, porque Bonjourné não é Bom dia. Bonjourné é quando eu estou desejando pra alguém que essa pessoa passe um bom dia. Ou seja, eu estou me despedindo da pessoa. Journé, lembrando, é o período que dura o dia. Então, quando eu falo Bonjour, eu tô falando Oi. Quando eu falo Bonjourné, eu tô desejando Tchau e que a pessoa tenha um bom dia. A mesma coisa acontece com Bonsoiré. A gente viu que existe Bonsoir. E agora, a gente também está vendo Bonsoiré. Bonsoiré é exatamente a mesma coisa. Soiré é o período que dura a noite. Então, quando você estiver se despedindo ou quando você quer desejar a alguém que essa pessoa passe um bom período da noite, você vai falar Bonsoiré. Mas, só quando essa pessoa vai continuar acordada. Por exemplo, eu poderia usar Bonsoiré quando a pessoa vai numa balada, ou numa festa, ou num jantar, a gente pode desejar Bonsoiré. Bonsoiré. C'est l'heure de dancer maintenant. Então, agora você deve estar se perguntando, mas como que eu falo Boa Tarde? Pois é, Boa Tarde, no sentido de cumprimentar alguém na chegada, não existe em francês. mas eu posso falar Bonapré-Midi quando eu quero desejar que a pessoa passe uma boa tarde, ou seja, novamente, que ela passe o período da tarde de uma maneira legal. Bonapré-Midi. Quando eu quero me despedir de alguém em qualquer hora do dia, eu posso falar Au Revoir. Au Revoir. Só que quando eu acelero isso, eu acabo falando Au Revoir. Au Revoir. Então, peça atenção. Se você quer falar como um francês de verdade, você vai comer esse E no meio da palavra e você vai falar Au Revoir. Au Revoir. Au Revoir. Se você estiver numa relação mais informal com seus amigos ou com sua família, você também pode usar Salut. Salut é usado tanto quando você chega, quanto quando você vai embora, nas duas situações. Salut. Salut. Então, você pode usar isso de manhã, de tarde, de noite, na hora que você quiser. Você também pode usar o Tchau. Tchau. Tchau é só pra você se despedir e cuidado, porque se escreve diferente do português. Mas é só pra você se despedir. Finalement. Tem um detalhe super importante. Qual é a diferença entre Bonsoir, que a gente já viu, ou ainda Bonsoir, que a gente também já viu, e Bonne nuit. Bom, eu falo Bonne nuit quando eu estiver indo dormir. Então, só no momento em que a pessoa estiver indo dormir, você vai falar Bonne nuit. em todos os outros casos, você vai falar Bonsoir, ou ainda Bonne soirée. Bonne nuit, les amis. Bonne nuit. C'est pas chiant, je dors déjà. Tem mais um detalhe que eu quero terminar contando pra vocês. É que na Suíça e no Quebec, as pessoas falam Bon matin. Bon matin. Mas isso não acontece nem na França, nem na Bélgica. Então, se você tiver indo pro Quebec ou pra Suíça, você vai poder usar Bon matin quando for de manhã. Afinal de contas, matin quer dizer manhã. Oh, le petit chien! Bonjour! Bonjour le petit chien! Ha! Espécie de sarot do chão! Cette vidéo est faite por Denis Samuel. Denis Samuel e todo mundo, todos vocês estão intimados a me dizer. Como que eu falo pra um amigo que está indo pra um jantar à noite e eu estou me despedindo dele? E também, como que eu falo pro meu pai de manhã, no café da manhã? Merci beaucoup! Et à la prochaine! Que que é isso? É por isso que eu gosto de andar de pijama pela rua. Olha o que eu acho. Será que é a lâmpada da Gene Elisa? Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do Quebec Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez! Tchau, tchau!